Gente, vejam o que a BTC fez. Explodiu para cima daquele range nos 5 minutos no diário. Exatamente como eu reportei aos senhores, a gente só precisava da queda do DXY. O DXY está tombando hoje e a BTC está explodindo aqui no diário em direção a 60 mil. Eu volto a conclamar os cavaleiros do apocalipse que passaram o final de semana inteiro e enchendo a minha caixa de mensagens, tentando me convencer que com a taxa de juros a 5,5%, de onde vai sair a liquidez, Renato? Para a BTC e a 60 mil. Sabe de onde vai sair a liquidez? Clicando, vendendo o Petri 4, clicando, comprando o BTC. É assim que a liquidez sai de um lugar e vai para outro lugar. Gente, se é para jogar dinheiro no lixo, como esses cavaleiros do apocalipse estão fazendo, enchendo as burras de dinheiro da Binance, alavancando 50 vezes no sentido short, justamente para serem liquidados. Se é para jogar dinheiro no lixo dessa maneira, joga no lixo aqui de casa. Gente, a BTC não vai descansar enquanto não bater 60 mil, depois vai fazer um pullback de 60 para 56, 55. Os cavaleiros vão voltar cheio de mimimi, muita gente vai vender tudo e depois a BTC explode para 100 mil numa grande onda 5 e aí os incautos que venderam Solana. Tem gente que vendeu, tem um seguidor aqui que vendeu mais de 15 mil dólares de Atom, achando que ela fosse perder os 10 dólares. Pode voltar agora pagando 10,94. A Atom chegou a perder os 10 dólares nessa última agulhada da BTC, mas agora, na minha leitura, a Atom só vai descansar no patamar de 13 dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot Kuzama, é outra que está explodindo. A Kuzama daqui a pouco voa para cima de 50 dólares. Na verdade, a Kuzama vai encontrar 60 dólares na resistência. A Vax explodindo, VET subindo 10% e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.